Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. E hoje eu quero entrar num assunto um pouco polêmico, que envolve aí o nosso colega de trabalho aí, o Xirra Leandro. Se você não sabe, algumas farpas são trocadas. Ô, Renan. Ô, Renan. Mais um vídeo me farpando, cara. Não, de novo não. Dessa vez eu tive que aparecer aqui e vamos resolver essa parada do jeito que o público gosta. Vamos resolver no duelo. Já é então, já é então. X1, 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 X1. X1, então bora. Melhor de todas você quiser. Melhor de 1, melhor de 10. Faz do jeito que você quiser. Vamos resolver isso de uma vez por todas. E chega de vídeo farpando. Já é então, galerinha. Brincadeira comigo e com o Xirra aqui, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos. Vá lá no canal do Xirra Leandro. O Xirra Leandro é um cara muito foda. E é isso. Vamos jogar aqui agora. Vamos fazer um joguinho? Vamos? Bora, bora. Do jeito que o povo gosta. O Xirra, como é que vai ser as regras desse duelo aí? Vamos usar aquela função de montar deck? Vamos. Vamos deixar com a Konami aí. Mas vamos atrapalhar um ou outro. Me fala uma skill pra usar e eu falo pra você uma skill pra usar. Deixa eu ver. Você vai usar, então, o Lássukiune. Vou te dar uma moral, vai. Lássukiune. Vou te dar a sacada de destino. Vai ser legal contigo. Aí a gente, então, fala uma carta pra cada um. E a gente bota pra geral, daí que eu tô mágico. Pode ser a carta que quiser. Meu Deus, eu tô sentindo uma maldade ali, cara. Só tu falar a carta que eu coloco. Cara, eu escolhi uma carta com nada a ver aqui, mano. O nome da carta é Abaré Uxione. Abaré Uxione. É um boi. É um boi. É um gado. Tá, vamos botar um gado aqui, então. Um gado vermelho. Quantas cópias do gado? Três? Pode ser, pode ser. Tá, três cópias. Tá, deixa eu pensar algum bicho aqui pra tu colocar. Alguma carta horrível. Mas vou botar alguma carta horrível de efeito também. Não vou botar. Nada muito louco, não. Três cópias do... Dá um zalog. Três cópias, né? É, vou salvar aqui e já vou criando a salinha já. MD3, MD3, hein? MD3, beleza. Tu quer trocar o deck a cada duelo ou pode ser esse aqui até o final? Se você quiser, eu acho que todos vão ser horríveis. Então não tem jeito. Vamos lá, vamos resolver assim, vamos resolver assim. E o save... E o Yugi, vambora. Meu Deus do céu. Eu tô vendo os efeitos. Eu não sei, cara. Ó, vou fazer uma puta jogada foda agora. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vi com um bicho que eu nem sei o que ele faz, cara. E aí tem texto pra caraca. Eu vou ter que ler. Eu tô lendo aqui, mano. Eu tô com a carta contínua, mas eu não sei o que ela faz. Opa, olha, interessante. Gente, o cara começou com a rota aí, ó. Ah, tá. Vou botar esse cara aqui que você mandou botar no deck. Ele deu essa cartinha aqui. Que isso? Caraca, meteu um combo tier zero aí já, Manela. Tem uma demora que não faz nada, então. Cara, essa carta tá tendo pra ativar isso aqui. Quando o ataque for declarado envolvendo o Mons Guerreiro seu, você pode invocar... Opa, eu vou ativar. Eu vou deleer tudo. Que isso, mano? Olha só, mano. Vai contar de hack. Ih, rapaz, é da mão. Eu pensei que era do deck. Mas vai, sério. Que isso? Eu posso descartar um card da sua mão, enviar dois cards do topo do deck dentro do cemitério, eu vou descartar um card da mão. Tá me fazendo um favor, só tem um troço horroroso na minha mão. Eu não sei, que isso? Eu nunca vi essa card na minha vida. Como é que aquele touro, o alburece, se juntou com isso aí? Vixe, Maria. Acho que tu me ajudou a enviar dois cards do topo do cemitério pra voar, hein? Eu te ajudei. Era dois cards horríveis. Ah, eu vou ativar isso aqui. Ó, ó, ó. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Ó, 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 ó. Ah. É o Xirra. É o Xirra, é. Acho que eu fui bagunçado. Vamos ficar mais forte. Que isso, gente? Pô, a máquina montou um deck que tinha zero puxinha, mas o bicho dele ficou, ela virou um dragon branco, 3 milhas de ataque, tá invocando mais bicho. Você que me deu um bicho aí, o deck aproveitou e montou um deck só de guerreiro, cara. Nossa, eu só vim mais pra sair. Caraca, fui bagunçado, mano. É, me dá três, é me dá três. Tinha mais duas ainda, hein? Talvez. Beleza, vamos lá. Vamos ver se esse deck joga aí agora. Mas eu consigo fazer alguma coisa, que tá difícil, mano. Pô, eu vim só com pedra na mão, cara. Então, vamos lá. Vamos começar com o boi aqui, vamos começar com o gado. Vamos jogar a moeda pro gado aqui. Ó. A moeda tá insana. Bora, passa aí. O boi aí tem 1.200. Vai ser o que você me deu contra o que eu disse. Eita, jogou minha carta boa fora. Esse cara é o bom, hein? Imagina o ruim. Mano, veio uma carta que... que eu acho que ela não faz nada no meu deck. Tá, eu vou ter que arriscar isso aqui. De novo, cruzando as cartas. Ah, meu Deus. Droga. Ah, moleque, boa. Não foi tão bom assim não, também. Tá, você não faz. O que ele faz? Você não pode invocar... Ah, tranquilo. De boa. Vamos lá, minha skin poderosa aqui. Esse cara é muito forte, cara. Tá tão maluco. Ah, meu Deus. Peguei uma carta aqui. Se você quer me ajudar, não vai ajudar muito. Ah, vai você lá. É o que tem pra fazer. Rapaz, achou com o combo aqui de zero, hein? Meu Deus do céu. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Meu Deus, tô com o que horroroso aqui, cara. Cara, quantos anos tu não tomou em pedir defesa no Downwinds? Meu Deus. Vamos ver se eu acerta a moedinha de novo. Peraí, calma, calma. Droga. O que é que acontece aí? Poxa, eu não consigo usar meu sacal de estilo, cara. Oi? Eu não consigo usar meu sacal de estilo. Cara, eu peguei uma trap aí que não fez nada. Trap não faz nada? Porra. Não faz nada, mano. É isso aí. Um a um na nossa treta aqui. Agora vamos pro doelo final, hein? Vamos ver se eu consigo ativar skill, né, cara? Pelo menos. Verdade. Ah, se eu não tivesse dado o burn, então eu ativava skill. É, peraí, eu tava contando. Meu Deus, né? Aí... Eu peguei a carta que não faz nada, cara. Não faz nada. Vou lá, vamos ter você pra dar certo. Eu vou começar te ajudando ou me ajudando. Ah, meu Deus. De novo não. Ai, 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 ai. Esse aqui é o cara bom. Ah, ele é o bom. Nossa, mas tá... Meu Deus do céu. Tu viu que era a moeda, né? Ele podia ficar muito ruim do nada. Olha só. Poderoso agora, hein? Dois mil de ataque. Passou. Agora ferrou. Meu Deus, eu peguei uma carta aqui que não faz nada. Peguei uma carta aqui que não faz nada. A minha mão inteira é um monte disso que você tá falando. Um monte de carta que não faz nada. Eu quero entender porque esse bagulho tá aqui, cara. Aquela serpente... Nórdica. Meu Deus do céu. Não dá pra fazer nada. Eu vou mostrar meu combo tier zero aqui. Olha só. Ih, rapaz. Eita, porra. Olha o meu combo tier zero. Segura. Eita. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Eita. Deixa eu botar o gado de novo em campo aqui. Meu Deus, esse gado tá acabando. Vamos ver se a moeda dele vai estar viciada. Tá viciado, tá na cara. Meu Deus, perdemos. Socorro. Não, perdemos já? Acabou? Não, né? É o que eu te falei naquela hora. O que é que eu vou pegar com saca o destino aqui, meu chico? Cara, eu não sei o que tu vai pegar, mas eu vou deixar saca o destino aí. Vocês viram o que ele deixou, né? Tinha como ganhar. É, mas ele não precisava ter atacado. Você garantiu saca o destino aí. Você tem uma carta pra finalizar. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. É a pergunta que... Que que eu vou... Meu Deus. Não tem... Tá esse cara aqui, velho. Pra ver. Não desce, o cara. O cara não desce. Ele não se invoca? Ele não se invoca, meu Deus do céu. Peguei um maluco aqui que não se invoca. Jesus, peguei ele. É um monstro de 1800 que não desce no... Deixa eu ver se eu consigo te... O deck não tinha nada. O deck só tinha uns Guerreirinho em 1400. Essa carta baixada aí é a única armadilha do deck que não faz nada. Olha lá. Porra, se tivesse feito isso antes, ia me ajudar. Deixa eu ver se eu consigo te vencer no banho. Agora, né? Agora? Olha a carta que tem no meu deck. Olha isso aqui. Eu tiro isso. Ah! Olha o combo que a máquina colocou. Bora, p***, mano! O máximo que eu tinha no meu deck de bom era o Rebellion, cara. Não, mas aí o bicho não faz nada. Ele não pode atacar, ele tá negado. É uma barreira que eu nunca consegui passar com esse deck. Aí dá pra invocar isso aqui no teu lado do campo. Que que é isso? Não sei. Eu tenho um bicho de 3000 agora, mano. Que que é isso? Ah, tá. Isso aqui, olha. É só usar isso aqui, ó. Que isso? Peraí que eu tenho uma armadilha aqui. Eu ativo a minha carta de armadilha. Eu ativo a minha carta de armadilha. Toma! Eu pensei, não tem nada que eu veja, meu monstro. Nunca vai funcionar. Funcionou. Aí, se ele mudar, eu tô mudando, é isso? É, se ele for pra ataque, você toma 3000 de burn. Ó, foi protegido pelo destino. Pera, tem mais uma play aqui. Meu Deus, mais uma não, cara. Chega. Meu Deus do céu! O bicho morreu sozinho? Ele deu um presente, o presente foi embora. Eu dei um deck brabo aí, mano, pro cara. Temos um tier zero aqui, guys. Foi divertido. Foi divertido em algum momento. Ai, meu Deus. Aconteceram as coisas. Nossa, fazia tempo que eu não tomava essa magia aí, velho. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Vai lá no canal do Xirra Leandro também. Dá a moral. Cola lá no canal dele. Brinca lá também. Curte o conteúdo dele. O cara é brabo demais. E é isso, Xirra. Como é que você tá, cara? Eu tô ótimo. E é bom lembrar, né, galera? É zoeira, cara. Isso aqui, Renan, a gente se conhece aí desde os primórdios do Dolin. Já fez torneio, já gravou muito vídeo. A gente já fez muita coisa junto aí. Então, essas coisas que vocês veem de vez em quando, é só zoeira. Lembrando aqui a amizade dele. A gente dá uma brincadinha, cara. Vocês não se zoam aí com seus colegas aí? Só que os youtubers não podem se zoar. Quando os youtubers se zoam, tipo, meu Deus, polêmica. Os caras printam, mandam zap. Aí chegam os caras lá e... Renan, por que você odeia o Xirra Leandro? Gente, eu tava respondendo os soros dele no Instagram outro dia. Ontem. É isso, cara. A gente segue no Instagram, né? A gente do fundo do outro lá. Enfim, é só zoeira. Principalmente depois de cinco anos, né? Não tem mais como... Quem tretou, quem tinha que tretar, já tretou. Já, já, já. É isso, então, galera. Muito obrigado. Agradeço demais a participação do Xirra Leandro aí. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles. E é isso. Desculpa pelo clickbait, mas eu acho que você se divertiu com esse vídeo. Então tá tudo certo. Valeu, Xirra. Obrigadão, cara. Fui, Renan. Tamo junto. Fui!